Acabou? 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 Não, não... Estão na bateria pra frente, né? Essa aqui... É bateria pra frente, né? É... Aqui está! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Então, no primeiro voo, ele só... É uma dificuldade... Aí, só que... Aí, só que... O passarinho quer se suicidar! É... Pa, é um, é um, é um, é um, não, não vou embora... 중에 que tem aqui... Tá! ... Estrelinha?